Rodrigo Caetano, estamos muito mais perto de conquistar um título do que distante. O executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, concedeu uma entrevista à Rádio Grenal na manhã desta quinta-feira e falou sobre os confrontos que o Inter tem na sequência pela Libertadores e pelo Brasileirão. E nesta quinta-feira, o time de Eduardo Culde enfrenta a Universidade Católica pela Libertadores e no próximo domingo, o Colorado já entra em campo diante do Flamengo pelo Brasileirão. Rodrigo Caetano disse, nós temos que fazer as coisas por etapa, temos o jogo aqui no Chile hoje e precisamos assegurar a classificação. Nesse momento, não há um pensamento de priorizar, vamos jogo a jogo, avaliou o executivo de futebol do Inter. Rodrigo Caetano, que também afirmou que no momento o Inter não pensa em priorizar competição. Rodrigo Caetano disse, é um elenco que pode suportar essa maratona, estamos muito mais perto de conquistar um título do que distante, então no momento não pensamos em priorizar competições, disse Rodrigo Caetano na entrevista. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.